No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que há de verdade em Guerreiro e Matheus Peixoto como possíveis reforços no São Paulo. Falo também sobre o candidato de oposição à presidência do Palmeiras, o cara que vai concorrer com a Leila Pereira e que tem tanto ou mais dinheiro do que a dona da Crefisa. Bora te atualizar também sobre a situação de Diego Tardelli. Onde é que será que ele vai jogar? Pra completar a real situação de Ederson, jogador que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Fortaleza, bora contar se o Lacava vai jogar no Internacional ou no Santos. E por último, novidade importante no Bahia, que acaba de anunciar a contratação de um jogador estrangeiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui, ótima sexta pra todo mundo. E antes de começar o vídeo, só dois recados importantes. Pedir pra deixarem like e pra se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Sei que é chato pra caramba, mas é muito importante pra que o canal do Nicola continue crescendo. Bom, bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Recado pra você que gosta de bolão. A Betano, casa de apostas europeia, que é patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Internacional, criou o Bolão Betano. E esse bolão é exclusivo pra jogos da Copa América e da Euro, que terão duas decisões importantíssimas no fim de semana. Nesse sábado, nove da noite, Brasil e a Argentina decidem a Copa América. No domingo, a vez de Itália e Inglaterra se enfrentarem na decisão da Euro. E vai valer muitos prêmios pra você que manda bem nos poupites. Como é que funciona o Bolão Betano? Você precisa responder a duas perguntas em cada um dos jogos. Quem vai vencer e quem vai marcar o primeiro gol? Se você acertar os dois poupites do jogo entre Brasil e Argentina, vai dividir com os demais acertadores um prêmio de R$50 mil em apostas grátis no site da Betano. Já pensou? Agora se você mandar bem e acertar os dois poupites do jogo na final da Euro, vai dividir com outros ganhadores R$10 mil também em apostas grátis no site da Betano. Só pra arrematar, vale a lembrança de que participar do Bolão Betano não custa absolutamente nada. Pegue o link na descrição desse vídeo, entre lá no Bolão Betano e comece a se divertir. Só pra arrematar, vale a lembrança de que jogar deve ser algo divertido sempre e se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo com notícias sobre o Bahia. O Tricolor anunciou na noite dessa quinta-feira a contratação de Hugo Rodalega. Centroavante colombiano, 35 anos de idade, currículo bastante interessante. Vinha jogando no futebol turco, estava livre e assinou contrato por uma temporada. Chega sem custos, salário relativamente compatível à realidade do Bahia e vai ser preparado pra substituir o Gilberto, que pode deixar o Bahia a qualquer momento. O Gilberto tem contrato com o Tricolor somente até dezembro. O nome do Rodalega foi indicado pelo Dade, que é o departamento de análise de desempenho do Bahia. As conversas com esse jogador começaram em março. O contrato dele com o time turco, o nome desse time é Denis Lispor. Foi encerrado agora no mês de julho, não havia possibilidade da permanência por lá e o Rodalega é o mais novo reforço do Tricolor baiano. Como eu contei, 35 anos de idade. Jogou duas temporadas no Denis Lispor, três temporadas no Trabzonspor e mais duas no Axi Har, todos da Turquia. Antes já havia passado pelo futebol inglês no Fulham e no Wigan. Passou também pelo futebol mexicano no Nenecaxi. Enfim, jogador de muitos gols. Quarto estrangeiro do elenco do Bahia, o segundo colombiano, que ele tem a boa sorte. Antes de mudar de assunto, só contar que se o Rodalega tá chegando, o Juninho está indo embora. Recentemente contei que ele tinha uma proposta do Al-Hetfac, da Arábia Saudita, proposta de 2 milhões de dólares. Mas o Midland, da Dinamarca, cobriu a sua oferta. Vai pagar em euro e numa condição melhor, de pagamento quase todo à vista. 1 milhão e 600 mil euros. Metade dessa grana fica com o Bahia, a outra metade fica com o Palmeiras. Com a lembrança de que o Juninho havia sido comprado do Palmeiras 20% do valor ou dos direitos econômicos por 4 milhões e meio de reais. Bora falar agora sobre Matias Lacava, 18 anos de idade. Ele é tratado como a maior joia do futebol venezuelano. É o Messi da Venezuela, de acordo com os jornalistas e torcedores por lá. E esse menino tem sido disputado a tapa por Santos e Internacional. O Santos avançou bastante na negociação. E há enorme otimismo na Vila Belmiro de que ele pode ser anunciado a qualquer instante. Mas, antes de gravar esse vídeo, também conversei com o dirigente do Inter. E esse dirigente afirmou que o Colorado segue na disputa. O Lucas Muzetti, que é setorista da Gazeta Esportiva e setorista do Santos, contou que pequenos detalhes separavam um anúncio. Depois eu fui checar com uma pessoa do Santos e consegui a confirmação de que a ideia é um empréstimo com opção de compra. Empréstimo gratuito. O que poderia jogar a favor do Santos é a promessa de que o Lacava vai ser bastante utilizado no time principal. Ele até poderia chegar num primeiro momento pro time sub-20, pro time de aspirantes, mas com muitas participações no time principal. Resta saber se o Internacional vai ter a possibilidade de oferecer algo parecido com a lembrança de que o empresário do Lacava é o mesmo do Soteudo, jogador que fez enorme sucesso com a camisa do Peixe. Antes de mudar de assunto, também só mais uma informação. O Santos anunciou nessa quinta-feira que o Wagner Leonardo vai ser devolvido ao Peixe, jogador que estava fazendo um ótimo campeonato pelo Náutico. O empréstimo iria até o fim do ano, mas com a saída do Luan Pérez, o Santos entendeu que seria melhor a volta do Wagner Leonardo e ele vai se reapresentar ou se apresentar ao Peixe nos próximos dias. Bora falar agora sobre a real situação de Ederson, o volante. Revelado no Cruzeiro, comprado pelo Corinthians e que faz muito sucesso com a camisa do Fortaleza. Ele foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza até dezembro desse ano. E especialmente depois da chegada do Voivoda, se transformou no principal jogador do Fortaleza e um dos melhores meio-campistas do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, com a camisa do Fortaleza, já são 28 jogos e 3 gols. No Campeonato Brasileiro, 10 partidas e 1 gol. Fui checar como é que está essa situação. E a primeira novidade é de que não há nenhum valor obrigatório ou definido para a compra do atleta. Então, se o Fortaleza quiser negociar a compra em definitivo do Ederson, vai ter de negociar com o Corinthians. Não existe um valor fixado. O empréstimo termina em dezembro e eu ouvi do Sérgio Papelin, que é o diretor executivo de futebol do Fortaleza, que ainda não há planos para a compra do jogador. Ele está avaliado pelo Transfer Marketing em algo na casa de 4 milhões de euros. Valor considerado bastante salgado pro Fortaleza. De qualquer maneira, antes de gravar o vídeo, também conversei com o André Cury, que é o representante do Ederson. Ele contou que não existem propostas de clubes brasileiros, até porque o Ederson já estourou o limite de jogos no Campeonato Nacional para se transferir para outros clubes. E até esse momento ainda não há sondagens nem propostas de times do exterior. Mas jogando essa bola é uma questão de tempo. Para que surjam as primeiras propostas, pode pintar bom negócio pro timão. Quero falar agora sobre Diego Tardelli. Outro dia, no programa do Nicola, me perguntaram sobre o futuro do ex-centroavante do Atlético Mineiro. Foi checar com um representante legal do Tardelli, que me deu alguns detalhes interessantes. O Tardelli está livre no mercado desde 31 de maio, quando seu vínculo com o Atlético Mineiro terminou. Ou seja, são mais ou menos 40 dias de férias forçadas. Já existiram algumas consultas. E um dos representantes do Tardelli me respondeu da seguinte maneira, abre aspas, Essa pessoa ainda completou, abre aspas, grande chance de ele parar, fecha aspas. Tardelli já está com 36 anos de idade, multimilionário, vem sofrendo nos últimos tempos com uma série de lesões. A passagem pelo Atlético Mineiro foi bastante atrapalhada por causa das contusões. No primeiro ano ele só conseguiu entrar em campo quatro vezes, não marcou gol. Na atual temporada, também pelo Galo, sete jogos e dois gols, antes de não ter seu contrato prorrogado ou estendido. O Tardelli, quando voltou da China, se acertou com o Grêmio. No primeiro momento, por lá jogou 47 vezes e marcou sete gols. Queria perguntar para você se o Tardelli caberia no seu time do coração. Chegou a ser especulado no Corinthians, o time não demonstrou a intenção de contratá-lo. E diante da falta de propostas, o grande encaminhamento nesse momento é para que ele se aposente. Bora falar sobre as eleições para presidente do Palmeiras. E a Leila Pereira ganhou um adversário tão rico ou mais do que ela. Por mais incrível que possa parecer, a dona da Crefisa terá como concorrente alguém com muitos milhões de reais na conta. Trata-se de Luiz Pastore, que é empresário e completa 72 anos de idade nesse sábado. O Pastore é empresário do setor de importação e transformação de cobre e alumínio. É também político, filiado ao MDB e primeiro suplente de senador pelo Espírito Santo. Ouvi de alguns conselheiros do Palmeiras que o conhecem melhor que ele tem tanto ou mais dinheiro do que a Leila Pereira. E olha que a gente está falando de uma empresária super bem sucedida no seu ramo. E talvez esse seja o grande trunfo da oposição para tentar fazer algum barulho contra a Leila Pereira. Porque o que mais pesa a favor da Leila sempre foi a capacidade financeira. A empresária que coloca 100 milhões de reais de patrocínio na camisa causa no torcedor palmeirense a impressão de que quando ela assumir a presidência vai colocar ainda mais grana no verdão. Se a questão é dinheiro, o Mustafa Conturce e outras pessoas da oposição buscaram alguém com muita condição financeira, no caso Luiz Pastore. A ideia da oposição era lançar como candidato à presidência o Savero Orlandi, que teria pequenas chances, até porque não tem capacidade financeira de concorrer, por exemplo, na campanha, fazendo barulho com os sócios e também com os conselheiros. O Mustafa Conturce, que é o maior adversário político da Leila e também do Maurício Gagliotti, optou pelo Luiz Pastore, que é alguém com pouquíssima frequência no clube, bem pouco conhecido pelos sócios, mas que politicamente é ainda mais poderoso do que a Leila. É senador da República, ainda que seja suplente, tem uma série de situações curiosas a respeito dele e queria contar duas passagens. Recentemente, ele emprestou um dos seus aviões, dos seus jatos particulares, para o transporte de vacinas no Rio de Janeiro. Outra passagem curiosa dele, ele arrematou alguns anos atrás um beijo na boca da Kate Moss, num leilão beneficente comandado pela Sharon Stone. Pagou 50 mil dólares para ter um beijo de mais ou menos 10 segundos na Kate Moss. Se ele já pagou 50 mil dólares por um beijo, imagina quanto esse cara pode gastar durante a campanha para presidente do Palmeiras. Bora fechar o vídeo falando sobre duas especulações que surgiram nessa quinta-feira e envolveram o São Paulo. As duas relacionadas a centroavantes. Nas redes sociais, houve quem garantisse que o São Paulo pode contratar o Guerreiro, do Internacional, ou o Matheus Peixoto, do Juventude. Houve uma série de pessoas envolvidas, do São Paulo e do staff desses dois atletas, para tentar trazer a notícia mais pronta, a mais próxima possível da realidade. Quero começar falando sobre o Guerreiro, que vive os últimos meses do contrato com o Internacional, não terá seu vínculo renovado, ganha 850 mil reais por mês e se recupera de um problema no joelho. Até por isso ele não disputou a Copa América. Perguntei para um dirigente do São Paulo se o Guerreiro pode ser contratado. A resposta foi cascata, chance zero. Primeiro porque o Guerreiro é muito caro. Recentemente pediu 850 mil reais por mês num contrato de dois anos e meio ao Corinthians, clube com quem ele tem enorme identificação. Outro ponto que joga contra o Guerreiro no São Paulo é o fato dele ser estrangeiro. São Paulo já tem hoje seis estrangeiros no elenco e o limite para cada partida é de cinco. Bora falar agora sobre o Matheus Peixoto, jogador de 25 anos de idade, bem mais novo do que o Guerreiro e que tem feito enorme sucesso no Campeonato Brasileiro com a camisa do Juventude. Nove jogos, cinco gols marcados. Ele é o vice-artilheiro do torneio, só atrás do Gilberto, que tem sete. É legal contar que o Matheus Peixoto ainda pertence ao Red Bull Bragantino. O contrato termina em dezembro, não foi renovado, ou seja, o Matheus já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado. São Paulo conhece o Matheus Peixoto, analisa a situação e o momento dele já há algum tempo, mas antes de pensar na possibilidade de fazer uma proposta, quer ver a capacidade de o Matheus Peixoto se estabelecer como um artilheiro ao longo de toda a competição. Nos últimos anos ele peregrinou por vários clubes e nunca conseguiu se sustentar. Se nessa temporada mantivesse a sequência de gols em números impressionantes, aí sim o São Paulo vai poder pensar na possibilidade de fazer uma proposta nesse momento. Chance zero de negociar, até porque o Matheus já estourou o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, não poderia ser contratado por agora, só poderia assinar um pré-contrato para 2022. O Tricolor entende que ele ainda precisa evoluir. Se houver essa evolução, aí sim pode pintar proposta. Antes de encerrar o vídeo, só dar uma atualizada sobre Caleri sem novidades. Durante o programa do Nicolá dessa quinta-feira, houve quem perguntasse se de fato o Caleri já havia fechado com o Tricolor. Não é real. O Caleri disse sim ao São Paulo, mas falta o principal, o acordo entre o Tricolor e o Deportivo Maldonado, que já recusou a primeira proposta do São Paulo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicolá. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se encontra no fim da tarde com mais novidades, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau!